Ángela Novaes, Ángela Liga, Guarrocha Vai lá no perfil dele e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ela, que ela te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dele e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ela, que ela te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Tá desculpando a lágrima que acabou de cair É que ainda tá muito recente o nosso fim Dessa vez ele acabou de ver E eu preciso da ajuda de vocês Vai lá no perfil dele e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ela, que ela te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dele e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ela, que ela te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dele e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ela, que ela te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dele e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá